Já matamos saudades, começamos a matar saudades aí Já se preparando, fazendo aquela prêmia super, super legal Pra você curtir daqui a pouquinho a festa baú da Mega E quem tá por aqui já nos estúdios aqui no Busão da Mega DJ Beto Andrade, boa noite Beto Boa noite Silvio, boa noite galera aí Que se utiliza pra gente aqui no Planeta Mega E aí, tudo bem? Expectativa Opa, total né? Total expectativa Pois é Betão, o negócio é o seguinte Já vamos fazendo um convite pra galera estar presente aqui Nesse sabadão, olha, hoje a noite tá maravilhosa, né? Verdade, estrelada, tá calor, tá gostoso, um clima agradável E logo mais agora, às 22 horas, né? Começa, né? Aqui a festa baú da Mega Que eu vou começar, eu vou abrir a noite Depois aí tem o Marquinhos Espirosa Que daqui a pouco também vai estar aqui Dentro do Planeta falando também um pouco Chamando, convidando o pessoal E a gente convida todo mundo pra vir pra cá Ó, você que ainda não comprou o seu convite Pode vir, tá sendo vendido aqui na porta A partir das 21 e 30 A partir das 21 e 30, isso Chega mais cedo aí, pega o seu convite Já entra, já vai começando a curtir Às 10 horas da noite eu começo tocando E aí a gente vai até o Marquinhos depois Maravilha, lembrando gente Que se você de repente, poxa vida Não deu tempo de comprar meu convite antecipado Não se preocupe, tá certo? Não se preocupe Porque... Eu não entendo mímica Não se preocupe porque você pode comprar o seu convite aqui na hora também É, servinho, eu tive alguns pessoal perguntando pelo Whatsapp pra mim Qual que era o valor do convite? Qual que é o valor? O valor do ingresso é 20 reais Aí pessoal, 20 reais, pode chegar aqui E aproveitando, lembrando né Que amanhã é dia dos pais E atrás do papai também pra curtir Isso Um flashback junto com a gente aqui Nesse sabadão O pai vem a mãe, vamos curtir todo mundo Isso, todo mundo aí Tô esperando aí o pessoal Pode vir pra cá Bom, legal então Agora são 8h56 Eu sei que você Que tá aí na sua casa Pra você que tá nas cidades do interior Curtindo o Planeta Mega É... Daqui a pouquinho tem Máquina do Tempo É, e com? Marquinhos Espinosa Trazendo dois sets mixados Já fazendo um esquenta super legal Aqui no Planeta Mega Fica aí, não sai daí não, hein Estamos aqui juntos Valeu, Betão Um abraço Um abraço Um abraço